Muito bem, o pessoal me chamou aqui, o All Notícias, para comentar algumas notícias de 2019, reagir a algumas notícias. Como eles sabem que eu sou uma pessoa um pouco reativa, e ativa também, porque às vezes eu não me sinto provocado por ninguém, não sou provocado por ninguém, mas eu provoco. E assim são as coisas. Então é isso. Vamos comentar aqui algumas questões. Suponho que digam respeito ao governo, a maioria do Jair Bolsonaro, que é uma coisa inédita no mundo, em vários aspectos. Então estamos aqui com a primeira. Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, é escolhido um dos cientistas do ano. Bom, a notícia se refere àquela que é, entendo, acho a maior delinquência, entre muitas, do governo Bolsonaro, que é a questão ambiental. O Ricardo Galvão foi demitido porque o INPE registrou um aumento do desmatamento. E o Ricardo Salles, esta incrível figura que ocupa o Ministério do Meio Ambiente, que invadiu o Ministério do Meio Ambiente, porque ele não tem nada a ver com o meio ambiente, ele não sabe nada de meio ambiente. Bom, o governo disse que o índice não era aquele, de desmatamento. E depois se verificou que não só era, como era pior. Mesmo assim, o Ricardo Galvão foi demitido. E nós vimos uma conclusão, ou um desfecho dessa delinquência, no desempenho agora do Ricardo Salles, na COP25, em que o Brasil foi a Madrid, tentar tomar dinheiro da Gringolândia, como tentar bater a carteira dos caras, dizendo assim, ou vocês dão dinheiro ou a gente não preserva o meio ambiente. Mas, tentou fazer uma espécie de tráfico, com os chamados créditos de carbono. Para quem não sabe, países podem vender créditos de carbono, desde que façam programas especiais de preservação do meio ambiente, a países que não preservaram o suficiente. Só que, evidentemente, quando se faz a contabilidade do país que vendeu, você não pode descontar isso que você vendeu, porque se você descontar isso que você vendeu, o cara vai contabilizar como coisa dele, você faz uma dupla marcação. O Brasil queria fazer isso. É uma espécie de pilantragem, do ponto de vista ambiental. Não conseguiu trazer dinheiro para o Brasil, ao passo que a Colômbia levou 360 milhões de dólares, porque a parte colombiana da Amazônia, houve uma redução do desmatamento. A Indonésia levou um bilhão da Dinamarca, e o Brasil saiu de lá chupando o dedo, e com uma justa fama de delinquência intelectual e de país desmatador. Achando que era pouco, esse senhor, Ricardo Salles, resolveu comemorar o desastre da participação brasileira, com uma foto de um bifão, indicando e ainda fazendo uma gracinha. Olha aqui, comemorando a COP25 com um almoço vegetariano. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Ao associar o insucesso da COP25, com o rebanho brasileiro, com a carne brasileira, além de tudo, o Ricardo Salles está ameaçando a economia brasileira. Então, nós temos um grupo de delinquentes intelectuais cuidando do meio ambiente. Portanto, não estão cuidando, estão depredando o meio ambiente, estão ameaçando o agronegócio. E os setores do agronegócio que estão apoiando esses idiotas ainda vão arcar com o custo disso, sendo que o agronegócio é o que segura a balança comercial brasileira. Pronto, é isso. Acho que eu já chutei o canelo o suficiente dessa gente. E aí, para ficar nos bastidores, para ser engraçadinho, eu não consigo mais ligar isso aqui. Como é que faz isso aqui? Se a minha mulher não estando aqui, eu me sinto meio... Aí... Está vendo? Ele é hostil. Eu estou falando. Joyce Hasselman. Que os xiitas saiam juntos e deixem os adultos trabalharem. Eu poderia começar corrigindo o português da deputada, que nesse caso aqui chama sujeito no acusativo. Deputada, deixem os adultos trabalhar, por incrível que pareça. Mas também não é a sua área de especialidade. Nunca foi, nem quando Vossa Excelência era jornalista. Eu não caio nesse papo de Joyce Hasselman. Ela é absolutamente igual ao bolsonarismo. Ela é da mesma extração, ela é da mesma cepa. Apenas que ela tem interesses diversos ali, num dado momento. Ela resolveu se juntar com Dória aqui em São Paulo, acusar as fake news e posar de progressista. Eu lembro que essa senhora, que se descobriu bolsonarista, a partir de um determinado momento, porque ela também não era bolsonarista, há um vídeo dela na internet, entrevistando a Gleisi Hoffman, fazendo todas as mesuras para a Gleisi Hoffman, quando o PT estava no poder. Eu lembro que essa senhora, na campanha eleitoral, apareceu com uma luva de boxe, socando a cara de uma personagem que seria Maria do Rosário. Maria do Rosário esta que foi vítima daquela baixaria, daquela indignidade que fez o Bolsonaro ser réu duas vezes no Supremo, por apologia do estupro, quando ele disse que não estupraria a deputada porque ela não mereceria, e depois acrescentou numa entrevista ao Zero Hora porque ela seria muito feia. Então, para o presidente, agora o presidente Jair Bolsonaro, o estupro, um, é matéria de merecimento, mas não é matéria de merecimento para todas as mulheres, é uma distinção que atinge apenas as bonitas. A Joyce Hasselmann não viu nada de mais nisso. Tanto não viu nada de mais que resolveu fazer essa simulação socando a cara da deputada. E agora vai lá, né, posar de grande líder do combate às fake news. Não me esqueço de um vídeo dela, em que ela disse que entrevistaram o responsável pelas fraudes nas urnas eleitorais de 2018, de 2014. Cadê o bandido que fraudou as urnas de 2014? Então, eles todos se merecem, ainda que briguem. Eu jamais partirei da tese de que aquele negócio, o inimigo meu é meu amigo. Primeiro que eu não lido com isso no jornalismo, inimigo com amigos, mas nem sempre o adversário de um boçal é uma pessoa respeitável, porque você pode ter boçal se opondo ao boçal. Vira uma luta de boçais. E aí eu não tenho nada com isso, obviamente. É isso. De novo parou o negócio, não sei o que fazer. Ah, vamos ver agora. Consegui. Ha! Yes! Bolsonaro e o caso Marielle. Bom, quem... Notem, para além de todas as conexões que há entre Bolsonaro, família Bolsonaro e milícia, e são muitas, nada por enquanto que ligue factualmente ao assassinato da Marielle, a não ser o fato de que os assassinos, um dos assassinos mora no mesmo condomínio em que o Bolsonaro tem duas casas? Sim, sempre cabe destacar, imagino se descobrisse um assassino do Celso Daniel morando no condomínio do Lula, o que aconteceria. Mas de qualquer modo, vá lá. Agora, existem familiares de milicianos que trabalharam para os bolsonaros, trabalharam no escritório do Flávio Bolsonaro, gerenciado por Fabrício Queiroz, ele próprio, próximo das milícias, que contratou a família de milicianos para trabalhar. E agora, uma declaração recente do Bolsonaro, dizendo, sei que vão tentar usar o caso Marielle contra mim. Eu acho estranho, já usaram muita coisa contra mim, por exemplo. Mas eu nunca disse assim, sei que vão usar tal coisa contra mim. porque eu não sei que coisa é. Ele sabe que coisa é. A investigação será retomada e, obviamente, há um desconforto da família Bolsonaro com o caso Marielle. Se é porque há envolvimento ou não, enfim, a apuração tem de ser feita. Agora, o que há, e isso é inequívoco, vamos lá. As milícias mataram Marielle e o motorista Anderson Gomes. Gomes, né? Se não for Gomes, depois vocês portam. Para botar o nome certo do motorista. E a família Bolsonaro, sim, tem proximidade com as milícias. E mais do que isso, tem um histórico de defesa das milícias. No Congresso, o Bolsonaro defendeu milícia no Congresso. O Bolsonaro pediu uma vez. Quando se descobriu um grupo de matadores da Bahia, ele disse, eu quero esse grupo de matadores no Rio de Janeiro. E há testemunho do Flávio Bolsonaro dizendo que não vê nada demais em que as pessoas paguem uma taxa para ter segurança. Ele se referia às milícias. Quem vive tão cercado de miliciano assim, não é só a proximidade no bairro, também é uma proximidade moral. Parece até que um dos filhos do Bolsonaro namorou a filha de um miliciano. a essa informação. Então, eu acho que é porque eles se gostam. E, pelo visto, corre o risco até de se cruzar. Bolsonaro falando sobre a Folha. A Folha de São Paulo avançou todos os limites. Com mentiras já habituais, conseguiram descer as profundezas do esgoto. Primeiro que se... Agora eu vou até me permitir, num ataque como esse, falar em nós. Se nós da Folha tivéssemos descido as profundezas do esgoto, teríamos nos encontrado lá, não é, presidente? Para fazer um churrascão. Mas não. O que vocês não suportam é o jornalismo independente. Da Folha e de outro. Mas, particularmente, a gente vê que há uma pegação no pé da Folha de São Paulo. Eu não sei que tipo de abordagem essa gente tem com o resto da imprensa, ou com alguns setores da imprensa, que eles não conseguem ter com a Folha. Daí a irritação. Eu acho que deriva daí. A Folha de São Paulo, até onde me lembro, fez uma cobertura, por exemplo, absolutamente correta e favorável à reforma da Previdência. Que é a minha posição também. No jornal, na rádio, no blog, eu defendi a reforma da Previdência, um projeto essencial para o governo. Sem reforma da Previdência, a Vossa Excelência teria caído. E quem fez a reforma da Previdência foram, atenção, o Congresso e a imprensa. A imprensa ajudou a aprovar a reforma da Previdência. Porque Vossa Excelência atrapalhou. Seus filhos atrapalharam. A desordem do seu governo atrapalhou. Essa bagunça, a que se chama bolsonarismo, atrapalhou. Então, quando a imprensa tem diante de si a coisa correta, que faz sentido para o país, apoio agora. O senhor não suporta, obviamente, a posição que o jornal tem em relação... O jornal e as pessoas decentes, de maneira geral. Em relação ao discurso homofóbico, em relação à excludente de licitude, em relação ao incentivo à violência, em relação ao incentivo ao armamentismo, à invasão de terras indígenas, enfim, à brutalidade, de maneira geral, que o bolsonarismo encarna e representa. É isso que incomoda. O que o incomoda na Folha de São Paulo é justamente o fato de a Folha ter princípios, ter fundamentos alinhados com a democracia, com a economia de mercado, com uma sociedade liberal, que é o que o senhor não é. O senhor não passa em política de um reacionário primitivo. E sabe disso. Ah, sim! Vamos passar agora para o chefe da turma. Mensagens vazadas revelam que Moro orientou investigações da Lava Jato. Eu já não... A palavra decano não caberia, porque ainda não temos o tempo devido. Mas, quando houver, eu seria o decano das críticas da Lava Jato. Minha primeira crítica à Lava Jato foi no quarto mês da Lava Jato, quando eu escrevi que eu não me ajoelhava aos pés de seres deste mundo. E eu já me referia ao juiz Sérgio Moro. Porque eu vi ali uma exacerbação do papel do juiz. O juiz, no Brasil, que tem o chamado sistema acusatório, o juiz tem de ter um papel de que distância entre acusação e defesa. O juiz, no Brasil, não temos juiz de instrução. Espero que venhamos a ter. O juiz de instrução acompanha todo o processo. Eventualmente, pode até auxiliar na peça acusatória. Se percebe que está faltando algum elemento. Mas também impede agressões a direitos do acusado. E depois o juiz independente julga. Nós não temos isso. O senhor Sérgio Moro se comportou o tempo todo como juiz de instrução. E como juiz, o juiz que julgou o caso propriamente. E aí como juiz de acusação. Nós o vimos, nós flagramos. O Intercept Brasil, em parceria com outros veículos, a Folha, com o meu blog também. Aí eu entrei pelo meu blog, não pela Folha. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro, por exemplo, sugerindo testemunhas contra o Lula para o Deltan Dallagnol. Isso é ilegal. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro dizendo, olha, faltou inserir esse documento aqui no processo. Isso é ilegal. Nós pegamos o juiz Sérgio Moro conversando com o Dallagnol sobre o vazamento de uma gravação ilegal que ele havia feito. Isso é ilegal. Nós vimos Deltan Dallagnol dizer para Sérgio Moro que ele ia fazer o negócio do PowerPoint e que ia dar uma forçada de mão ali no PowerPoint. E o Moro concordou. Quando o juiz passa a tal da testemunha, aí o Deltan Dallagnol dá um retorno e diz, a testemunha não quis falar. E o próprio Deltan sugere um expediente ilegal para forçar a testemunha a falar e o juiz se cala. É claro que ele é suspeito, desde sempre, no que diz respeito ao caso Lula. Mas mais do que isso, ele estava numa cruzada que era de natureza política. Sérgio Moro se transformou no grande destruidor das garantias individuais e das garantias públicas no processo penal sob o pretexto de caçar corrupção. Bom, sob o pretexto de caçar corrupção se pode fazer qualquer coisa. Eu lembro que a Santa Inquisição queimou muita gente boa porque, afinal de contas, elas eram acusadas e está a serviço do demônio. Então, era preciso, evidentemente, era e é preciso combater a corrupção, mas é preciso fazê-lo dentro dos marcos legais. Ainda agora houve uma confusão aí porque o ministro Toffoli deu uma entrevista correta dizendo que a Lava Jato destruiu empresas. Destruiu empresas. Ah, então nós não vamos fazer nada? Vai deixar? Atenção. No mundo inteiro, empresas são flagradas em atos de corrupção. Os donos ou controladores são presos e as empresas não quebram. A Simens fez a cor de delação premiada praticamente no mundo inteiro. De leniência, não de delação, no mundo inteiro. E a Simens não quebrou. No Brasil nós quebramos a empresa, o setor de construção pesada. Levamos as empresas à falência. E por quê? Uma legislação doida pela qual o PT e a Dilma também são responsáveis, a lei 12.846 da leniência, a lei 12.850, das delações, que são 2013, que vieram à esteira daquelas manifestações de 2013, aprovaram duas leis malucas e hoje a empresa que faz a cor de leniência tem de prestar contas. Primeiro que a lei obriga a fazer acordo com a CGU. O Ministério Público foi lá e falou não, é comigo. Então, é com o CGU, é com o Ministério Público, depois é com o Cade, depois é com o Banco Central e vai por aí a fora, depois é o TCU. Ou seja, a empresa tem que prestar contas a tantos entes que quando vê, quebrou. Pior, o Ministério Público subordina a delação que é da esfera penal ao acordo de leniência que é da área cível. E aí se transforma no grande ente do Brasil, se transforma num poder judicial paralelo, num judiciário paralelo e sim quebra as empresas. O mestre de cerimônias disso tudo se chama Sérgio Moro. Sérgio Moro que aceitou ser ministro do Bolsonaro sete meses depois de assinar a ordem para prender Luiz Inácio Lula da Silva. Só isso o faz por si uma pessoa indigna do cargo de ministro e indigna da função de juiz. Ficou muito duro isso? Sérgio Moro Love. Relembre os que deixaram o governo após o método de fritura de Bolsonaro. Você quer que eu relembre? Isso aqui é um teste mnemônico. Bom, eu vou lembrar, eu não sei se vou lembrar, eu vou lembrar de duas figuras fundamentais. O Gustavo Bebiano, né, que deixou o governo fritado pelos filhos e aí é uma coisa doida porque a única razão que o fez deixar o governo foi uma incompatibilidade com o Carlos Bolsonaro que é na prática o... era, né, anda um pouco afastado. Aquele que coordenava, digamos, as ações políticas de Bolsonaro, as ações publicitárias de Bolsonaro. E há um caso aí sim emblemático do general Santos Cruz que era o homem que respondia ali pela secretaria de governo uma pessoa correta contra quem não se sabe nada que atinja a moral ou que de algum modo tenha sido agredido, tenha agredido princípios democráticos apenas que ele se negou a fazer a chacrinha, né, do governo. E há lá atrás no começo uma figura patética na educação, Vélez Rodrigues, substituído por outra figura ainda mais patética, porque este mais agressivo e muitos aspectos muito mais burro, um analfabeto funcional, moral, ético que está cuidando da educação que é o Abraham Weintraubel, né, criador de casos para o governo e infelizmente vocaliza boa parte daquilo que o bolsonarismo pensa. O desastre na educação só não é maior porque a educação é um troço tão grande e há mecanismos de funcionamento ali, digamos, mais ou menos vegetativos, em que a interferência do ministro não chega a comprometer muito. É um desastre, né, deveria ter saído muito mais gente. Há pelo menos uma pessoa que saiu do governo por maus motivos para a democracia, que foi o general Santos Cruz, que tinha uma atuação correta, né, Bebiano, não vou lamentar Bebiano, Bebiano na greve dos caminhoneiros foi fazer piquete, né, Bebiano, a greve dos caminhoneiros foi uma invenção do bolsonarismo, né, o que criou, custou quase um ponto do PIB brasileiro e evidentemente do Vélez Rodrigues também nenhum lamento. Ficou tão pouco que saiu tarde e espero que o próximo seja o Weintraubel. Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata músico. Isso só aconteceu porque as pessoas achavam que podiam. Por trás disso aqui está o incentivo à violência das forças oficiais de segurança. Há aqui duas questões importantíssimas. O Jair Bolsonaro está pedindo excludente de licitude para as operações de garantia da lei da ordem, para as operações de L.E.O. Portanto, está pedindo para que se confira as forças armadas, porque quando você tem operações de garantia da lei da ordem, elas são comandadas pelas forças armadas com o auxílio da Força Nacional de Segurança e das polícias estaduais. Ele está pedindo a toda essa gente licença para matar. Operações de garantia da lei da ordem podem ser usadas eventualmente em protestos também de natureza política. Aliás, quando ele falou isso é porque criaram o mito de que o Brasil se tornaria um grande Chile agora com as manifestações do Chile e com a eventual saída do Lula da cadeia. Ou com a saída do Lula da cadeia. Então, há aí o presidente da república pedindo licença para que as forças de segurança matem, seja no controle, seja no combate à bandidagem, aí no caso de rebeliões, etc., seja no combate às manifestações políticas. E há outra excludente de licitude que é aquela que o Moro quer, que é a alteração dos artigos 23 e 25 do Código Penal, que também o glorioso ministro da Justiça, esse para o qual parte considerável da imprensa se ajoelha, cujo sapato lambe com a língua, que também pede licença para matar. E aí, neste caso, é licença para a polícia matar. Neste caso, é licença para matar pobre preto ou para ficar na música IT os pobres estão pretos e pretos estão pobres. É disso que se trata porque já são aqueles que mais morrem nas intervenções policiais, já são aqueles que mais morrem nos homicídios dolosos que acontecem no país, são aqueles que mais morrem nas balas perdidas do Rio de Janeiro, são as crianças negras, são os negros os massacrados na favela de Paraisópolis, dos nove mortos sete negros. Ah, por quê? Essas operações buscam matar negros, as balas buscam matar negros? Não, é que essas operações ocorrem nas áreas pobres da cidade onde, ora vejam, mora uma maioria de negros. As balas não são racistas, o Brasil ainda é, a economia brasileira ainda é, e o governo que propõe excludente de licitude por consequência também. Ah, você fala como esquerdista, mas você não era liberal, eu sou liberal, eu sou liberal. Um liberal não aceita que o Estado faça isso com os indivíduos. O valor número um de um liberal é o indivíduo e, portanto, não pode permitir ter um Estado que reivindica o direito de ser assassino. Para cima de mim, não. Que liberalismo é esse? Só se for o liberalismo do Pinochet, que é aquele admirado pelo Paulo Guedes, que também chegou a falar em AI-5. O meu liberalismo não é o do Pinochet. Sem prova, Bolsonaro acusa ONGs de estarem por trás de queimada na Amazônia. Bom, isso rendeu dois prêmios fóssil do dia para o Bolsonaro, para o Brasil, na COP25. Não há nenhuma evidência disso. Obviamente, trata-se de uma manifestação delinquente do governo buscando acusar adversários ideológicos, porque é incrível que um governo que considere adversário ideológico, quem? Combate o desmatamento, preserva o meio ambiente. e fala aqui alguém que brigou muito em favor do Código Florestal. Existe gente meio maluca que acha que nós devemos voltar até 100% de cobertura vegetal no Brasil? Existe. Existe gente que acha que criar boi é crime? Existe. Mas, evidentemente, essa não é a média do pensamento conservacionista. E aí, uma desinteligência brutal, o Brasil poderia chegar lá fora orgulhoso do que conquistou até agora. Nós temos 8% do território brasileiro ocupado por agricultura, 19% por pecuária, portanto, 27% agropecuária. Temos praticamente 60% de cobertura vegetal, o resto são cidades e obras de infraestrutura. Nós temos índices mundiais que deveriam ser elogiados. Infelizmente, nós estamos destruindo um trabalho que foi bem feito até agora com um discurso de agressividade ambiental estúpido. estúpido porque nem reproduz exatamente aquilo que é quando você pega uma conta geral, o padrão brasileiro. O Brasil, de fato, poderia estar na COP25 reivindicando benefícios. Em vez disso, nós estamos lá tomando pancada e com razão. E com razão, porque fomos lá fora dizer delinquências, delinquências como essa aqui. Caso Queiroz, MP, retome a investigação com foco em Flávio Bolsonaro. Bom, aqui eu só faço um reparo. Acho que a imprensa, no caso do Toffoli, errou um pouco porque nunca a investigação ficou proibida. Apenas se era preciso saber o alcance ali. Porque, de fato, havia um tráfico informal de dados e eu também acho que o Estado não pode fazer isso. mas a investigação do Flávio seria necessariamente retomada. Tem de ser retomada que aconteceu coisa feia ali, aconteceu. E o próprio Queiroz confessou que eu me lembro o último depoimento dele poderia ser uma peça de humor. Ele diz que sem o conhecimento do Flávio pegou uma parcela de dinheiro dos funcionários e com aquela parcela contratou outros funcionários informais para servir ao gabinete. E o Flávio não ficou sabendo de nada. Ou é conivente ou é de uma omissão escandalosa. Não parece que seja de uma omissão escandalosa. Até porque a intimidade do Queiroz com a família Bolsonaro vem de longe. Ele não era exatamente amigo do filho, ele era amigo do pai. Como não está escrito em João 8,32 é em nome do pai e do filho. O Espírito Santo vai ficar longe dessa história. Acabou? Em 2020 estaremos juntos. Eu não sei, será isso ou o Alman vai embora? Eu pago esse mico? Muito bem, esses foram os meus comentários. Os haters fiquem à vontade. Fiquem, eu odeiem bastante. Eu sou autor de uma frase que às vezes as pessoas pensam que é do Nelson Rodrigues, mas não é, ela é Rodriguiana, mas é minha. O ódio é muito mais fiel do que o amor. Então, você que ama, nós que amamos, sabemos que de vez em quando a gente tem pensamentos, pelo menos, vai, pode fazer nada, mas tem pensamento. Dá uma olhadinha de lado. O ódio nunca olha de lado. O ódio tem o olhar fixo, o ódio está sempre lá, o ódio odeia todo dia, o ódio adora odiar. O ódio define, o amor não define as pessoas. As pessoas que amam têm outros interesses. O ódio define as pessoas. Aquele que odeia, o hater é quase que um funcionário, agora sim, um contínuo, Nelson Rodrigues, um contínuo da sua própria miséria. Então, pode odiar, mas também pode amar, amem, deem coraçõezinhos e tal. Façam como Olavo de Carvalho, Renato, voltou-se todo esquista, nunca deixou de ser. Aquele velho, sábio, que pisa em cocô de urso na Virgínia. E confunde isso com pensamento. Espero que a gente esteja junto em 2020, não sei, o ódio também, se não vai me dar um pé no traseiro. Não dando, estaremos juntos. Não estando no ódio, estarei em algum lugar. Já é um clichê, mas como Drummond, vamos juntos, em mãos dadas, vamos aí, na batalha. Defender o Estado de Direito, defender a democracia, defender a Constituição brasileira. Eu sou um conservador. Nós precisamos parar de confundir conservadorismo com canalice, conservadorismo com defesa das iniquidades. O conservador é aquele que defende instituições democráticas, claro, e dentro desse modo democrático, a sociedade que brigue para mudar o que tiver de ser mudado, dentro do modo democrático. É isso que é ser conservador. É isso que é não ser disruptivo. Eu não sou disruptivo, nem de esquerda, nem de direita. Eu combato a disrupção de esquerda, eu combato a disrupção de direita, porque eu sou um conservador. Conservador do quê? Da democracia. Por isso, boa parte dos valores do bolsonarismo não me serve. Não são valores da direita democrática, são valores fascistoides. Não é fascismo, porque faltam as circunstâncias para tanto. E há neste governo, obviamente, uma banda liberal que está fazendo um trabalho razoável. Nós apenas precisamos tomar cuidado para, em nome da preservação deste lado razoável, nós vamos tomar cuidado para não condescender com os aspectos fascistoides do governo. E eu não vou condescender, eu vou fazer essa separação. O governo liberal pode servir em muitos aspectos, do governo fascistoide, não. E onde um se cruzar com o outro, eu vou acusar a contaminação e vou dizer não me serve. Agora e sempre. É isso aí. Beijo, até 2020. Tchau.